Bom dia pré dois, bom dia família, tudo bem? Crianças, vamos dar continuidade nas nossas atividades metodicas, certo? Hoje é sexta-feira, dia 26 de junho de 2020, último dia de atividades para o final de semana. Que legal, quantas atividades nós fizemos aí nesse longo dessa semana até chegar na sexta-feira, certo crianças? Tá? Hoje nós vamos fazer uma atividade de arte, lá na nossa postilha, tá? Com a ficha número oito, tá? O homem é tecnologia, nós vamos estar fazendo essa atividade de arte. O que que pede nessa atividade aqui? Vamos ler, tá? Olha lá, vocês vão observar enquanto a mamãe estiver lendo aí, vocês vão observando essas figuras que nós temos aqui do lado, certo? Depois que a família imperial chegou ao Brasil, foram criadas novas tecnologias, como a xilogravuras. O que será esse nome? Fala xilogravuras. Produzidas pela madeira entalhada sobre o papel, em baixo relevo e alto relevo. Como mostram as imagens a seguir, olha lá. Então, nós temos duas imagens, ó. Certo? Uma, duas. Essa primeira é baixo relevo, tá? Essa primeira imagem aqui, a imagem baixo relevo. A segunda imagem é alto relevo, tá? O que que significa isso aí, ó? Essas xilogravuras, tá? A família imperial trouxe o que eles faziam, é criar as novas tecnologias. Eram feitos, as gravuras, né? Para eles estarem representando a sua arte, mas em madeira, tá? Eles faziam nas madeiras, em talhadas. Eles pintavam, desenhavam toda a sua arte na madeira, né? Para depois estarem pintando sobre essa madeira entalhada, né? Passavam a tinta lá, em baixo relevo e alto relevo. Certo? Vocês vão estar observando direitinho aí. Essa cultura, xilogravuras, é muito feita lá na região do Nordeste. Eles passam a sua cultura, né? Sobre a região do Nordeste. Então, lá vocês encontram várias xilogravuras da região deles. Sobre a sua cultura, sobre o que eles gostam de fazer, sobre a cultura de dança, né? Tudo, as culturas típicas lá da região do Nordeste, certo? E a família Cal também trouxe essa xilogravura. Aí, a gente está estudando esses dias aí, sobre as tecnologias aí, tá? Sobre a madeira entalhada. O que nós vamos estar fazendo aqui nesse momento, nessa ficha? Olha lá. Vocês tem um espaço aqui do lado, né? Sobre vocês olharem essas duas xilogravuras, tá? Vocês vão estar representando algum desenho vazado. Desenho em formas vazadas, para representar uma situação do seu dia a dia, do seu dia a dia criança, tá? Então, igual esse. Isso faz uma olhada lá. Aqui, tinha um homem com as suas ferramentas, com os vasos, né? Você viu o que ele representou? Só que ele era um comerciante, que fazia várias ferramentas para estar vendendo, né? Então, ele desenhava, sobre essa madeira entalhada, sobre a sua arte. E aqui embaixo, também, tem vários desenhos da madeira que tem. Lá, ó, tem um sal, tem uns círculos. Vocês vão observar, evidentemente. E o que vocês vão estar representando nessa ficha? Para vocês estarem entendendo um pouquinho sobre as xilogravuras, tá? Eles, lá, a família real fazia xilogravuras. Nós, aqui, para estar entendendo um pouquinho sobre as xilogravuras, nós vamos fazer uma atividade de isogravuras. O que será que é isogravura, professora? É a sua arte em isogravura, tá? Vocês vão pegar aí, com a ajuda da mamãe, eu peguei na minha casa, essa bandejinha de isogravura que vem frios do mercado, qualquer tipo de frios que a mamãe encontra lá. E vocês encontram. Eu tenho essa aqui, bandejinha reta. Mas pode ser qualquer bandejinha de frios, mas que seja aquela linda embaixo. A mamãe vai estar observando, porque se tiver alguma escrita, vai atrapalhar o que vocês vão estar realizando nessa ficha número 8, vai estar desenhando. Como que nós vamos fazer, mamãe? Nessa atividade aqui, na ficha número 8. Tá pedindo lá, desenhe em formas vazadas, né, do seu dia a dia, de cada criança. Alguma coisa importante no seu dia a dia, o que eles gostam de fazer. Eles gostam de brincar, de jogar bola, de brincar, de alguma coisa, né? Assim, alguma coisa importante sobre o dia a dia da criança, tá? O que nós vamos estar fazendo? Nós vamos fazer em duas etapas dessa atividade, tá? Eu peguei e desenhei e nós vamos desenhar algo aqui no seu corpo, tá? Vocês vão utilizar, pegar a costa da mamãe aí, pegar um lápis, um pouco de ponta firme, um pouco ponta grossa, tá? E vai desenhar no seu corpo, algo que represente o dia a dia da criança. Eu representei, a Promo representou a minha casa, né? Que representa a minha casa e a escola, tá? E desenhei um livro, tá? Porque a tia da aula gosta muito de contar a história, né? Então, eu representei um livro e um coração de muito amor e carinho, né? Que represente tudo isso na minha casa, na escola, né? De trabalhar e dando aula aí. Então, eu fiz três desenhos, uma casa, um coração e um livro, tá? O que vocês vão estar fazendo? Coisa simples, tá, mamãe? Eles vão desenhar alguma coisa, mas tem que apertar, ó, tá? Vocês vão lá, vocês vão na casa, tem que apertar um pouquinho mais forte pra sair direitinho, assim, ficar um pouquinho fundo o desenho, certo? Não lançar, mas assim, um pouquinho mais fundo. Nesse lado, sem ficar, sem um pouquinho da ponta grossa, tá? Fez a casa, eu fiz um coração também, né? Pra ter um pouquinho fundo pra ficar lá. E o livro, o que que vocês, tá? Desenhou bonitinho? Vocês vão pegar o pincel e a tinta, tá? É, pra vocês saem pintando. Você vai escolher uma cor, ou pode pintar tudo de uma cor, porque lá nós, é, nessa cor que nós temos, nós temos um só dourado, né? A imagem está toda dourada. E as outras, tem uma, debaixo do alto relevo, saindo toda pintada de preto. Mas você escolhe, escolhe a cor que você quiser. Pintar tudo de uma cor, ou pintar primeiro um pouco uma cor, que depois vão se misturar, não tem problema, que fica legal também, tá? Não se preocupe não com as cores. Vocês vão pegar, né? E vão pintar, tá? Toda, toda a pintura, olha lá, tá? Ó. Pinta tudo, 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 tudo a imagem lá do desenho, tá? Eu vou pintar só de uma cor. Vocês vão pintar todo o desenho, por isso, tá? Bem pintadinho. Preenche todo o seu desenho. Você vai preencher todo, tá? Pintou todo o desenho que você fez da tinta lá. Pode ser o pincel que você tiver em casa. Se tiver bolinha, aquele pincel de bolinha também, vocês podem estar... Pintando, tá? Pintou todo o desenho, né? Vou deixar um espaço aqui, mas aí você se vê aí. Pintou. O que vocês vão fazer, tá? Vocês podem estar carimbando. Depois que você pintou o dinho, pode carimbar. Colocar em cima da mesa, tá? Em cima da mesa, lá, quando você estiver fazendo a tintaizinha. E já carimbar direto na folha da costila. Ou pegar uma folha também, um branco, pra estar carimbando em cima. O que vocês vão fazer? Vou colocar aqui. Vocês vão colocar em cima, tá? A folha. Ó. Tá? Colocou, carimbou, né? Já colocou na folha aqui. Mas, vocês vão estar assim, né? Em cima da mesa. Vocês vão colocar a folha aqui em cima. Do desenho lá que vocês pintaram, tá? Com a ajuda da mamãe. A mamãe vai segurar a folha. Tá? E vai tirar. Pra vocês verem como que ficou esse desenho. Né? Olha lá. Aqui ele estirou. Deixa eu pegar aqui com cuidado pra não molhar. Deixa eu tirar aqui. Aí, né? Então, a gente continuando na nossa atividade lá. A tia parou pra gente estar carimbando na folha, né? A bandeja lá. A tia só trocou de folha, tá? Pela sulfite pra ficar mais resistente ao nosso desenho, tá? Como que fez lá? A tia passou e carimei. Saiu a casa com o desenho lá. O coração, o livro e a casa, tá? Informado do desenho do meu dia a dia, certo? Então, vocês podem estar fazendo já carimbando ou na folha assim, carimbou, ó. Fez, tipo, ó. Essa nossa técnica é isogravura, certo? Só pra vocês estarem entendendo como que é, funciona a xilogravura, os lados da família imperial que eles faziam, tá? Então, essa é a nossa técnica do nosso dia a dia. Então, pras crianças estarem entendendo como eles faziam a xilogravura, tá? Então, vocês podem estar fazendo só um desenho tranquilo. Não precisa ser muito desenho. Saiu lá a cara, aqui o coração, né? Mas, se não sair perfeitinho, não tem problema, né? Porque é do jeitinho das crianças. Então, é só pra eles estarem entendendo como que é a técnica, tá? Colocam um desenho que vocês desenharem lá no isopor, né? Bem centrado, assim, eu escrevi o nome casa, mas se a criança quiser colocar alguma coisa, não pode ser palavras formadas, mas porque vai ficar ao contrário, tá? Então, só pra estar lembrando, somente um desenho pra estar fazendo no isopor, pra eles estarem pintando. Se fez na folha sulfite, igual a Thielis fez aqui na folha sulfite. Vocês vão colocar pra secar e depois pode estar colando, recortando no formato, no tamanho que for o isopor de vocês, pra estar colando na pochila. Ou, também, se fazer direto na pochila, colocam pra secar e formou a sua isoporadura, tá? Bem legal com a sua criatividade lá, é um pouquinho demorado aí, mas com a ajuda da mamãe, vai sair várias isoporaduras aí bem legais pra gente estar carimbando nessa atividade de hoje, certo? Crianças, boa sorte, até a próxima!